Oi pessoal, eu tô com uma pessoa aqui de São Paulo, a Dayana. Dayana? Dayana, no Brasil. Isso, que veio aqui, você tá aqui em Manaus dando cursos, é isso? Isso, eu tô em Manaus dando curso, curso de nutrições prodígicas. Ah, legal. E quantos dias faz que você tá aqui? Eu cheguei ontem, o curso termina, domingo já vou em glória. Ah, que pena. É rapidinho, 4 de convite. Aí você aproveitou pra vir visitar a Fian, o que você tá achando da feira? Muito interessante, muitas coisas bonitas. É, você comprou um colar aí, né? Olha a pena, é ó. Ficou bacana. E, então, você gostou, o que mais chamou a tua atenção? O artesanato. A parte de artesanato, os detalhes, o cuidado, que eles têm, o carinho em fazer cada artesanato, é isso que me chama a atenção. É, dá pra perceber uma qualidade, né? Sim, é diferenciado. Legal, muito obrigado. Obrigado. Participar dessa entrevista, e pra o pessoal de São Paulo saber como é que é isso aqui. Obrigada. Nada, obrigado eu.